Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu trago aqui uma dica de economia para você economizar muito dinheiro na farmácia, tá certo? Então vocês vão precisar de uma batata, eu vou utilizar esta daqui. Você pode utilizar aí qualquer tipo de batata. Então você vai pegar uma faca e você vai cortar em pequenos pedaços esta batata. Então vamos lá, vamos começar a cortar. A batata tem que ser crua, não pode ser a batata cozida. E claro, se você gosta de conteúdo como esse, já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição no canal e não perder nenhuma receita orgânica aqui do nosso canal, tá certo? Então vamos cortar. Vou cortar mais um pedaço aqui. Já me diga aí de qual país que você está vendo este vídeo para eu te mandar um abraço muito especial. Hoje o abraço especial aí vai para toda a Sérvia e toda a Bulgária. Vou pegar um prato. Está aqui. Agora vocês vão aprender a como utilizar esta batata aqui para ter muitos benefícios para a sua saúde. Então o primeiro uso que você vai ter desse tipo de batata aqui, você vai colocar as batatas aqui na sua testa justamente quando você estiver com muita dor de cabeça. Você não vai precisar tomar nenhum tipo de analgésico. Apenas a batata aqui ó, na sua cabeça, na sua testa, vai curar esta dor de cabeça que você está sentindo neste exato momento. Porque a batata, ela tem uma temperatura menor do que a sua febre, menor que a sua pele. Então você vai perder calor para a batata. A batata vai retirar, ela vai fazer a vasoconstrição, porque ela vai estar um pouco gelada. E vai comprimir, vai contrair os seus vasos, né? Porque você está com dor de cabeça, porque os seus vasos estão dilatados. Então desta maneira aqui, você vai fazer a vasoconstrição dos seus vasos. E dessa maneira, a sua dor de cabeça vai parar em pouco tempo. Outro benefício que a batata vai ter é de baixar a febre. Como que você vai baixar a sua febre? É muito simples. Você vai pegar um pedaço de batata e você vai colocar assim ó, na planta do seu pé. Você vai aguardar alguns minutos e você vai ver que a sua febre vai começar a baixar e vai voltar a temperatura normal de 36 graus. Também você vai perder calor para a batata. A batata vai ficar até quente. Desta maneira, uma simples batata vai retirar esta febre que você está neste exato momento. Você que sofre de dor de artrite, artrose ou dor nas mãos ou dor nas articulações, pode ser nos pés, pode ser nas mãos, pode ser no joelho. O que você vai fazer? Você vai pegar uma batata e você vai segurar assim ó, aonde você está com uma dor. Se você quiser deixar por mais tempo, você pode colocar um pano ou um plástico filme para esta batata ficar em contato por mais tempo no local onde está a dor. Desta maneira, você também vai fazer a vasoconstrição dos seus vasos e dessa maneira você vai eliminar esta dor que você está sentindo neste exato momento. De uma forma barata, de uma forma orgânica, sem produtos químicos e sem tomar nenhum tipo de analgésico, utilizando apenas uma batata. Manchas na pele, você também vai eliminar manchas na pele, utilizando a batata. Como que você vai utilizar? Você simplesmente vai passar a batata assim ó, em manchas e imperfeições que você tem aí na sua pele. Você vai ver que as manchas irão ficar mais claras e as imperfeições também irão desaparecer. O ideal é sempre que você utilizar a batata assim, esta daqui, este pedaço, você joga fora. Sempre que você for colocar em outra parte do seu corpo, você pega um pedaço novo. Então vocês viram que com apenas uma batata, você pode baixar a febre, você pode eliminar dor de cabeça, manchas na pele, imperfeições na pele. Retirar dor de artrite, artrose, dores nos joelhos, dores nas articulações, apenas com uma batata. Tente, esta receita é uma receita antiga, você pode procurar aí na internet que você vai ver que as batatas, elas são muito utilizadas contra inflamações. Procura aí na internet, coloca no Google que você vai ver que eu não estou falando besteira. Tá certo? É uma receita que está na minha família já há muito tempo e eu trouxe aqui para vocês. Então se você gostou, já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição no canal, não perder nenhuma dica orgânica aqui do nosso canal. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!